Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus não divide a glória dele E Deus desceu na casa naquela madrugada, só que agora algo piorou, a do Deus lagun caiu e foi quebrado o pescoço e foi quebrado os braços Agora ele cai sem pescoço e cai sem braço e sabe o que Deus me disse aqui? Deus me disse, ei fala pra minha igreja que todo mal que é maquinado na cabeça é planejado contra os meus servos Contra a minha igreja, nesta noite eu começo a arrancar o pescoço, eu começo a cortar a cabeça e todo braço que pega O diabo não vai botar a mão na tua família, porque eu tô cortando o braço essa noite, eu tô arrancando o braço essa noite Eu tô quebrando o mal essa noite, nos teus ninguém vai tocar, tá lá na rua, mas eu tô guardando Tá no mundo, mas eu tô guardando, tá no bar, mas eu tô guardando Nos teus ninguém toca, nos teus ninguém toca, nos teus ninguém toca, nos teus ninguém toca Glorifique esse nome, é seu É tempo de ser cheio, é tempo de amar a presença, é tempo de se entregar Ei moço, ei moça, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena renunciar ao mundo e ficar com a santidade E ficar com a presença, fica com a presença jovem, fica com a presença moço, fica com a presença moço Vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena renunciar ao pecado Quando eu contei essa hora de eu ver de novo, eu fico muito explodido de felicidade, meu pastor Porque quando Deus me fez a promessa, muitos não acreditavam em mim Bati nas minhas costas quando eu me prometi, meu filho, é filho, né Só que zambavam por trás, pastor, muitos quando Deus começou a realizar promessas, pastor Se afastaram Sabe por quê? Porque tinha muito Abinadabia na igreja E se tem uma coisa que revolta Abinadabia, é que ele não quer nada, mas quem quer, ele quer parar Eu vou falar Abinadabia é assim, ele não quer nada, ele não se engove, ele não está nem aí Mas se chega o vendedor, opa, quem é esse, muri? Opa, quem é esse, rapaz? Vamos parar ele, a promessa não pode cumprir A promessa não cumprir na vida de Abinadabia, porque Abinadabia não quis agora, o vendedor amou Três meses a história mudou Eu comecei, pastor, monte, 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 eu só namorava, quase toda noite ia ir para o monte Orava no monte, orava em casa, campeão de oração, Diego estava lá, oração da igreja, Diego estava lá, evangelista, era o primeiro E é isso, e é aquilo, eu estava me envolvendo com a presença, eu estava me envolvendo com a alça Só que eu não sabia que ia ser tão rápido, eu não sabia que o processo ia ser tão rápido assim Como foi na vida de obendedor por três meses Deus me levantou muito rápido Aí teve Abinadabia perguntando, como é que ele chegou lá? Ele vai perguntar para o mestre, vai perguntar para ele Ninguém sabe, irmão, o sacrifício que tu passa Ninguém sabe a luta espiritual que tu passa Mas todo mundo questiona quando tu está aqui em cima Todo mundo questiona quando tu tem um congresso para cantar, para pregar Todo mundo questiona quando tu está lá em cima Mas ninguém sabe a luta que tu passa lá na tua casa A luta para a machuca Boa, meu Deus Boa, meu Deus Abençoa, Senhor Seja o vendedor nessa noite Eu te amo a presença Amo a presença Amado e amado Amo essa presença Essa presença mesmo que está sentindo essa presença Recebe alguma coisa diferente aí Dá um louro Eu não sou de pedir para dar glória Mas eu tenho que pedir hoje aqui Porque a presença está na casa E está cheia de Abinadabia que não está nem aí Começa a ser obendedor nesta noite Começa a ser obendedor nesta noite Recebe a presença Irmão Ferno bonito Ganhado, tá? Sapato ganhado, tá? Eu falo isso, irmão Não tem mais como a gente falar Irmão Sape é ganhado Porque valorizou a presença Irmão Esquece as demais coisas Valorize a presença, irmão Fica com a presença É a presença que prega É a presença que louva É a presença que ministra É a presença que faz isso aqui É a presença que faz isso aqui É cheio de jovem Então fica com a presença Porque sapato não prega Gravata não prega Terno não prega Mas o que prega é a presença É a presença É forte, irmão É forte Não precisa da glória É forte, irmão Mas é uma verdade O povo filisteu zumbou A presença que abençoava Amaldiçoou o povo Lá na cidade de Adói Tanto Que eles não aguentaram o poder Eles fizeram uma reunião Ei Manda a arca lá pra baixo Ei Essa arca O Deus está vivo O Deus de Israel O irmão não está aqui, irmão Jérgio Ele está cavando com tudo Está todo mundo doente Ei Manda pra baixo Manda e tire ela daqui logo A Bíblia então vai dizer Eu gosto de acelerar Que eles prepararam duas vacas E uma carroça Para mandar a arca Só porque o povo filisteu Já começou carregando errado E tem uma coisa Que lá na frente Nós vamos entender É quando o povo crente O homem de Deus A mulher de Deus Começa a copiar A filisteu E carregar a presença De qualquer maneira Meu Deus A reunião deles era assim Ei Manda a presença Mas não manda sem nada não Manda uma esmola Manda uma oferta Manda alguma coisa Porque a presença de Deus É muito grande Acabou com tudo aqui Manda uma oferta Com pedido de misericórdia E aí Deus me disse Algo muito lindo aqui Ele Todo aquele que um dia Tentou te amaldiçoar Quando eles viram A presença de Deus Na tua vida Até o inimigo Eu vou usar Pra te abençoar Até o inimigo Até o filisteu Eu vou usar Pra dar oferta Pastor A fé filisteu Deus usa Pra abençoar Essa obra Que é dele É dele É dele É dele É dele É dele Aleluia Aleluia Que tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida A Bíblia então vai dizer Que ele chega a Arca, chega a Abinadá Eu vou acelerar E a Bíblia então diz que ali ficou por 20 anos A presença de Deus E nada aconteceu Porque não valorizaram a presença E quando a presença de Deus está em Abinadá O povo vai chegar a Samuel e vai dizer Samuel, lá tem rei, ali tem rei, ali tem rei Ei Samuel, ali confronta, ali confronta Ali tem alguém para falar E nós não temos ninguém Samuel E aí, nós queremos rei Então a Bíblia vai dizer que Deus, a vontade permissiva dele Ele vai deixar Samuel e vai dizer Unge Saúl Então Saúl vai pegar Só porque Saúl quando pega a presença está onde? Na casa de Abinadá E Saúl não está nem aí para a Arca da Aliança Porque Saúl queria status Saúl queria cedo Saúl queria cadeira Saúl queria isso Saúl queria aquilo Saúl queria ficar em cima Mas Saúl não queria saber da presença Aí então Saúl já começa a ser rejeitado E deixa eu te dizer algo que eu aprendo com a Bíblia Sagrada Para todo Saúl rejeitado Sempre tem um Davi escolhido Sabe por que você está aqui essa noite? Porque você é Davi escolhido Porque você é escolhido de Deus Davi então vai dizer Que Saúl não queria nada E Deus já vai mandar ungir Davi Davi vai ser ungido já Mas Davi é ungido Então ele vai entregar o trono Eu vou acelerar E só que quando Davi pega o trono A primeira coisa que ele faz Junta 30 mil soldados O pastor diz Vamos buscar a Arca Ele escolheu 30 mil Ele está dizendo para Saúl Quer ficar com status? Fica Quer ficar com cadeira? Fica Quer ficar com lugar? Fica Quer ficar com a melã no dedo Com o diploma na parede? Fica Eu quero presença Eu preciso da presença Foi a presença que me ungiu Eu quero buscar a Arca da Aliança Então ele escolheu 30 mil soldados E a Bíblia diz Que ele foi e escolheu 30 mil soldados Para ir buscar a Arca da Aliança Nós só estamos aqui essa noite Porque nós temos escolhidos Para carregar a Arca da Aliança Para carregar a presença de Deus Então deixa eu dizer algo Valoriza essa presença Que você carrega Só que Davi fez um pecado E muito errado ele foi Ele foi lá e me torpou o Filisteu Ele chegou lá e pegou a Arca da Aliança Só porque ele vai pegar e vai botar Em dois boi e uma carroça E quando Deus faz a Arca Ele diz que a Arca tem que ser carregada no mundo Ou seja O culto tem modelo A Arca tem modelo É do jeito que Deus quer Não é do nosso jeito não É como Deus quer Só que Davi copia Filisteu Coloca em dois boi e desce a barranca E vai descendo E chega uma hora Que o boi vai tropeçar e vai cair Aqui tem algo muito forte O boi tropeçou e caiu a Arca da Aliança Sabe por que? Que hoje Nós estamos bebendo num tempo Aquele pregador lá caiu Aquele pastor lá caiu Aquele homem de Deus que louvava muito caiu Não era o estrelão caiu Porque caiu Começou a carregar a presença de qualquer maneira E uma hora o boi tropeça Uma hora o boi tropeça Ei Homem de Deus Mulher de Deus Carrega a presença De maneira certa E ama Essa presença Porque senão uma hora o boi tropeça O boi tropeça Nós vivemos assim Não Deus é misericordioso Não é assim Mas também é justo Meu filho Não Deus tem misericórdia Não te conserta Pra ver Não ama essa presença Pra ver Amado Ei Amado Eu não vim aqui Pra te apontar o dedo Não Esse negócio De que o Espírito Santo acusa Também não Porque quem acusa É o diabo O Espírito Santo Ele veio como um consolador Vai chegar e vem Vem pra ti assim Erra-se meu filho Se aproxima mais de mim Erra-se meu filho Chega mais perto E mora a céu Filho Vem pra mim É isso O consolador faz Quem te acusa É o diabo Porque o diabo Sabe toda a verdade Então te conserta Essa noite E busca A presença de Deus Amado A Bíblia vai dizer Então que passou Levantar a arca De novo Eu vou terminar agora A arca Então vai chegar No capítulo 13 Versículo 14 Primeira crônica Da qual eu li Que chegou Na casa de Obededon Meus amados A casa de Obededon Era aquela casinha Lá no cantinho Do vilarejo Lá no cantinho Da rua Todo mundo Lá no cantinho Tudo que ele tinha Meu amado Não prosperava Os animais Não procriavam A mulher dele A Bíblia diz que não gerava Ela não poderia gerar O sonho dele Talvez era ser pai Mas a mulher não gerava Agora deixa eu dizer algo Que vai dar uma glória Bem gostosa Que a Bíblia vai dizer Até o final da vida dela Que quando a presença Chegou e ele amou Aquela mulher Teve seis filhos Não dá pra melhorar Esse glória aí A mulher não gerava Mas ele amou Tanta presença Que a vida começou a mudar E até o final dessa história Ela teve seis filhos O animal que o criou As coisas começaram a prosperar A casa dele foi abençoada Ei meu amado E minha amada Começa a má presença Que Deus vai acelerar O processo Na tua vida No teu ministério Na tua família Coloque de pé meus amados Está acabando Quem tem perdido A oração na sua cara Você que vem perdido Talvez nessa presença Não consegue sentir mais nada Está imóvel e nadado Nessa noite eu te convido A vir aqui E sair daqui Um obede É tão feliz Restaurado Renovado Cheio da presença Eu quero fazer um convite Aqui nessa noite Muito especial Não é da minha parte não É da parte do céu Eu quero convidar você Você que talvez está afastado Do caminho Talvez nunca foi crente Você que precisa Hoje dar um passo Deixa eu te falar algo Deus quer acabar A bagunça Que Satanás Está fazendo De tua casa Ei Um dia Deus acabou A bagunça Que Satanás Estava fazendo Na minha vida E a mesma coisa Ele quer fazer com você Se você quer aceitar Jesus Hoje Que ele escreva o seu nome No livro da vida Se você quer mudar a história Hoje E quer ser cheio Levanta a sua mão Da mão de vocês E nós vamos orar Glória a Deus 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 Eu vou orar Eu vou orar E depois eles vão louvar É isso Eu vou fazer uma oração E eles podem entrar com louvor E você Eu vou fazer uma oração Até com louvor Acabe Você tem os olhos fechados Você pode abraçar Se você quer Se você é cheio da presença E quer transmitir Abraça E vai me ouvindo Como profeta E recebe essa presença Recebe esse álcool que eu tenho Ei Recebe álcool hoje Recebe milagre hoje Recebe levanta e anda hoje Mas que eu vou Senhor nosso Deus E nosso Pai A tua palavra foi pregada Pai Eu acredito Senhor Que o Senhor Bratou em corações Aqui essa noite E como tem bradado No mesmo através Dessa mensagem Pai Senhor Faz o seu milagre Nosso meio Pai Começa a encher de homens Aqui moços Moças Pai Que estão aqui Que estão apaixonadas Pela tua presença Tem moços aqui Pai Que olha E até fala Que quer um dia Notar um terno Quer um dia pregar Quer um dia louvar Tem moças Que tem sonho De louvar em congressos Então hoje Pai Começa a encher A tua presença Porque é a tua presença Que realiza A tua presença Faz acontecer É a tua presença Que faz um milagre Abençoa a tua igreja Pai E a tua palavra A tua igreja Senhor Curar a maçã Você tem adoração Você tem coletivo Você tem pedido Para Deus Diga para Ele Deus eu quero levantar Não O meu coração Deus eu quero ser cheio Hoje Deus eu quero ser rei Não pode hoje Vai encher Hoje Que vem o céu Hoje Vamos falar Porção da igreja Porção da igreja Pai É Senhor Que faz o Deus Misericordioso Pai Nós sabemos Que ainda tem você O Deus Sai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem up Amém. 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 Eu quero ser melhor, em Nova Vida Senhor. Amém. Para os seus lugares, permanecendo em pé nós já vamos encerrar. Só queremos agradecer a Deus pela vida do nosso querido irmão pregador Que veio nesta noite ministrar a palavra O irmão Diego Também a sua esposa Também o irmão Eloir, a irmã Janete E também o Outro filho do irmão Eloir Uma alegria recebê-los nesta noite Agradecer a Deus também pela vida Do irmão Jaime Sua esposa, seus filhos Também agradecer a Deus pela vida Do Giovanni, da Simone Agradecer a Deus pela irmã Isabel Também pela vida Do nosso querido pastor Edson Vargas A sua esposa, a irmã Ziza E também o irmão Esqueci de agora Rogério Deus abençoe porque a folhinha foi embora daqui Estou tudo na mente aqui Também louvar a Deus Pela vida dos nossos queridos irmãos Que vieram para adorar O Senhor aqui conosco Queremos só dar um aviso Importante, escute bem Amanhã noite É amanhã noite Para não confundir os irmãos O pastor Jorge Hoje eu vou justificar a ausência Do Diário Mongefferson Que ele faz parte da nossa Diretoria Geral dos Adolescentes E hoje ele está lá Na Ana Maria Parece Um trabalho Representando a nossa ADC Teams E ele está lá Por isso que ele não está conosco aqui Mas amanhã Mas amanhã o pastor Jorge Braga O pastor Jaco Desse trabalho discipulado Para estar em amanhã na central E o pastor Jorge vai estar na liderança Lá junto com ele Os irmãos que vão participar De cada congregação E aqui vai estar o Diário Monfilipe Sua esposa Também a Amanda Talvez E se algum jovem se interessar em estar lá Se a irmã Ana Paula Ou se a irmã Mery Tiver alguém Carina Que quiser participar É muito bom Tá Outra coisa Na terça-feira O nosso culto Vai ter a presença Do pastor Cifrônio Aqui conosco Ele vai vir ministrar A palavra de Deus Para nós É uma bênção de Deus Acho que é conhecido O pastor Edson Ele já esteve ministrando Num curso discipulado E na terça-feira Ele vai pregar Aqui para nós Eu queria convidar Todos os irmãos Para estarem aqui Não percam o culto de ensinamento Na terça-feira Com a presença De Deus E com a presença Deste abençoado pastor Que é o pastor Cifrônio E vai ministrar para nós Terça-feira Aqui no culto de ensino Amanhã na central Uma palestra Para os líderes discipulados Terça-feira Ele estará aqui conosco No culto de ensino E eu convido a todos A participar Deste culto maravilhoso Na terça-feira À noite Ok? Dito isso Nós vamos agradecer A Deus Com a oração Orando pelos dizimistas Orando pelos irmãos Contribuíram com a oferta É uma outra coisa Que vocês Não fiquem preocupados Quando o Cleiton Convidou vocês Para o evangelismo Que vocês vão se manifestar Eu tenho certeza Que a igreja Vai estar ali No Melego Sábado À tarde Para nós fazermos Um grande evangelismo E ganharmos almas Para Cristo Porque quem veio Na escola dominical Nesta manhã Aprendeu Que a igreja Ela tem que fazer missão Nós precisamos Sair do casulo E ir Para as ruas Esse pastor Que o senhor falou Aqui o pastor Antônio Moraes Ele é jubilado Há muitos anos Só que ele assumiu A igreja lá no Jordão Está lá dirigindo A igrejinha no Jordão O pastor Antônio Moraes Está lá no Jordão O culto é Às três da tarde No interior Ele está lá trabalhando Porque o crente Nunca se aposenta Nós nunca vamos Aposentar de Cristo Todos os dias Nós somos crentes Para evangelizar O João Batista Está ali Levanta a mão João Batista A sua cabeça Não vai Para a bacia O João Batista É o nosso bebê Na festa E com Jesus Espônio da mamilca Olha aí É bênção de Deus Jesus está salvando Jesus está fazendo milagres E nós vamos Convidar o João Batista Para estar conosco Ali no Arlim Vai ser uma bênção Tem uma carreira Uma 112 Uma 112 Com o pulque Da coisa mais linda Coisa bonita mesmo O Val A Bíblia Vai estar ali tocando Vai ser bênção de Deus Bateria Se quiser levar bateria Tem lugar para bateria Tem lugar para trombone Para sax Olha bênção Vai ser bom demais Um grande trabalho Sábado A tarde Só se descer chuva do céu Que não deve fazer Caso contrário Está agendado na tua agenda Você não pode perder E nós contamos com você Levanta a sua mão Que a graça e a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor do Pai E a santa consolação Do Espírito Santo Esteja com todos Vós De agora e para sempre Amém Ninguém Uma boa semana de trabalho Que Deus te abençoe Até terça-feira Passe na cantina Da mocidade Compre um entreveno Ajude os jovens E nós estamos Aí orando Para que Deus abençoe A tua vida Em nome de Jesus Amém Amém Amém